É hora! É hora! Ih, não vai acontecer o desejo. Desculpa, gente. Tá amarrado em meu nome. Podia enfiar a cara de Jesus no bolo. E quem vai pro... Quem vai receber o primeiro bolo? Falei tudo errado. Qual foi? Amizade é um sentimento que pra mim é o mais bonito que um... Deixa eu voltar um pouquinho. O tempo, você chama amizade. Você é um irmão mesmo. As pessoas falam, ah, mas Jesus não tem irmão. Tem. É o contrário. Tá foda. Ah, Jesus não tem irmão. Gente, obrigado. Discurso! 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 É aquele ímã lá e a gente derrubou o irmão. Discurso! Pra quem vai o primeiro pedaço do bolo? Pra você... não, Zípora. Com certeza. Vou lá mais uma farinha dessa. Não desconheço. Jesus, escroto! Que que Moisés arrumbeu ver essa mulher aí? Muito assalto que tem por aqui. Que... Threat... Brr... 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 Ra-ti-bou-Jesus! Ra-ti-bou-Jesus!